Bless the Lord! Aleluia! Oh Senhor, faz o milanço, completamente no cálcer, yes! Oh, tem que nascer da água, oh, tem que nascer de Deus, oh, tem que nascer da água do Espírito de Deus, tem que nascer do Senhor. Oh, tem que nascer da água do Espírito de Deus, tem que nascer do Senhor. Ai, eu quero que todos os filhos. Ai, os peixes as doces. No Filho e do Espírito Santo, amém? Bless the Lord! Aleluia! Quem é este povo? Que povo é este? Este é um povo que vai morar no céu. Quem é este povo? Que povo é este? Este é um povo que vai morar no céu. Ai, o povo é morar no céu. Apoio! Não, não, não. Allora, senão eu vou te manter aqui. Apoio! Não, não, não. Não, não, não. Apoio! Aleluia! 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 Glória a Jesus! Aleluia! 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 Glória a Jesus!